Já jogamos e terminamos também Fort Solis, o novo jogo de suspense e narrativo que lança hoje. Honestamente, eu estava muito ansioso para testar o jogo e agora que já conheço ele por completo, qual seria a minha opinião final? É bom? É zoado? Atendeu as minhas expectativas? Não? Bom, hoje nós vamos falar sobre ele e descobrir se vale ou não vale o seu tempo. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez no canal e se for a sua primeira vez aqui, pensa num cara feliz em poder te receber hoje. Sério mesmo, muito obrigado por vir. Como já falamos no início, nesse vídeo eu vou contar para vocês como foi a minha experiência com Fort Solis, jogo que lança hoje e que graças à equipe da Jesus Fabri e também da Fallen Leaf, que nós tivemos acesso ao game muito antes do seu lançamento para trazer a nossa série completa e também as opiniões. Muito obrigado pela confiança desde já ao pessoal por acreditar no nosso trabalho. Vale lembrar que fora os pontos técnicos, todas as opiniões são mediante a minha experiência pessoal com o game e eu adoraria também que você ficasse até o final para dar também as suas opiniões e formarmos um debate sadio. Se você já jogou ou pretende jogar, seria muito legal saber o que você achou e até mesmo o que você achou do vídeo, caso você ainda não tenha jogado. Todo o conteúdo está segmentado e você pode pular para a parte que mais te interessar, usando a barra de rolagem ou mesmo os atalhos que existem na descrição. Mas se possível, veja o vídeo inteiro, tá? Bora vestir o traje espacial, acoplar bem o capacete e adentrar no mundo de Fort Solis. Desenvolvido pelo estúdio independente Fallen Leaf, disponível para Playstation 5 e PC, Fort Solis chega no dia em que essa análise está sendo publicada, dia 22 de agosto de 2023. Até o momento que eu estou editando esse vídeo, não há valores oficiais, né? Então eu não consigo dizer ao certo quanto o jogo vai custar no Brasil, mas já existem páginas dele na PSN como também na Steam para você fazer a reserva. É possível que no lançamento, ou seja, hoje, se você olhar nessas mesmas páginas, o valor vai estar disponível lá. Sendo bem honesto, eu estou bem curioso para saber quanto eles vão cobrar por ele e o motivo vocês vão entender no desenrolar do vídeo. Segundo os diretores, a ideia é cobrar de 25 a 30 dólares e convertendo isso de forma bem crua aqui para o Brasil, eu acho que vai chegar até no máximo uns 150 reais, sei lá, daí para menos, não sei, né? Como eu comentei agora há pouco, a Fallen Leaf é um estúdio independente com pouco mais de 20 profissionais e Forte Solis é um jogo feito com orçamento de AAA, mesmo ele não sendo. O jogo foi desenvolvido na Unreal Engine 5.2 e, de longe, o seu ponto mais forte é, sim, os gráficos ultra realistas que te jogam para dentro mais e mais durante a trama e os eventos. O jogo também conta com captura de movimento completo envolvendo atores veteranos e bem conhecidos no segmento, como, por exemplo, o Troy Baker, que dentre trocentos papéis, um dos mais conhecidos e aclamados é o seu papel como Joel em The Last of Us. E, claro, o Roger Clark, que foi a estrela de Red Dead Redemption 2, interpretando Arthur Morgan. O jogo foi todo produzido para ser degustado como que numa série de TV em quatro capítulos. Você pode zerar o game em uma paulada só ou por episódios. Todo o gameplay foi moldado para enfatizar a narrativa, a imersão e nada mais. Eu ouso dizer que é o tipo de game no qual você senta no sofá depois de um dia cansativo e relaxa jogando sem a necessidade de comandos complexos, movimentos rápidos ou muito pensamento para resolver problemas. É tudo muito simples, muito fácil de fazer e de progredir também no game. Eu já adianto que esse é o mesmo jogo no estilo de games narrativos que a gente tem no mercado, como a saga Dark Pictures, por exemplo, só que com gráficos melhores e não exigindo muito do jogador. Repito, é como estar assistindo a um seriado de TV. Ao menos foi essa a sensação que eu tive jogando. Aliás, os próprios desenvolvedores dizem abertamente que jogos como Until Dawn, The Quarry e até mesmo, como eu falei, a saga Dark Pictures foram as fontes de inspiração. O jogo é um suspense psicológico de ficção científica em terceira pessoa e todos os acontecimentos se passam em uma instalação de mineração misteriosamente deserta. E tudo isso acontece em Marte. A gente começa o jogo com o Jack Larry, o protagonista, um engenheiro sênior, que junto da sua companheira de trabalho, a Jessica, estão resolvendo alguns pepinos na estação em que eles se encontram ali. Do nada, o Jack recebe um pedido urgente enviado de forma manual vindo de uma estação próxima à deles, a estação por nome Fort Solis, que, por sinal, teve também o seu alarme iniciado e ninguém está entendendo o que está acontecendo. O Jack acha até estranho, tenta contato com essa base, mas ninguém responde. O jeito é ir até lá e ver o que eles precisam. Se pediram por engenheiros, alguma coisa então deu ruim e não faz mal dar uma espiada. Nosso protagonista, Jack, vai até lá e é aí que o jogo começa de verdade. Para começar, a base está toda trancada e para acessar a gente precisa encontrar métodos alternativos. Entrando em Fort Solis, por incrível que pareça, o lugar está completamente deserto. Não há sinal de pessoas, não há contato com ninguém, mas diferente do que o Jack pensa, vai ser sim uma noite muito mais tensa do que ele imagina e uma da qual ele certamente não vai se esquecer tão cedo. Acho que depois dos gráficos, o segundo ponto forte aqui é a ideia da trama, que te prende, pelo menos me prendeu até o final. Embora eu ache que ela não foi bem executada, a ideia é legal porque conseguiu, como eu falei, me manter ali ligado. Eu vou explicar mais à frente o porquê ela não foi bem executada. Bom, já temos a série completa gravada no canal. O link vai estar no comentário fixado. E se você quer saber o que vai acontecer com o Jack, meu, vai lá, espia e depois comenta para mim, tá bom? O gameplay do jogo é algo que você já sabe o que esperar se jogou os games, os quais eu comentei, né, serem aí a referência aqui. Basicamente, você vai andar, ter alguns Quick Times Events para fazer e muito diálogo. Se é o seu tipo de jogo, eu acredito que você vai ter uma boa experiência com Fort Solis. Todavia, eu preciso dizer para vocês que você vai caminhar bastante, mais do que em outros jogos do gênero, tá? E para piorar, o personagem anda muito lento. Ele anda calmo demais por todo o cenário, por toda a base, sem ter acesso a um botão que permita caminhar um pouco mais rápido ou mesmo correr. Tem horas que a tensão no jogo é enorme, né? O personagem, ele precisa, né, demonstrar que ele tá tenso, mas ele continua caminhando normalmente, como se nada tivesse acontecido. Aliás, já fica aqui como uma crítica e depois eu vou explicar melhor isso aí. Ele poderia se comportar mais, né, como alguém que tá desesperado diante das coisas que vão acontecendo, tá ligado? Mas isso não acontece. Tá, Calil, então você tá dizendo para mim que o jogo, ele seria mais aí um jogo de caminhada, né? É um walk simulator? Bom, de certa forma, digamos que sim, tá? Você vai caminhar e a passos lentos 99% do jogo. Mas calma, não sai da análise ainda, fica aqui até o final. O Forte Solis, né, a base é enorme e diferente do que os diretores disseram em um vídeo de entrevista, ele não está, tá? Essa base, ela não está completamente aberta para você, não. Tá, eles mentiram sobre isso aí na entrevista, cara. O jogo começa com tudo trancado. Portas pedindo acesso de níveis diferentes também. O cerne do gameplay é sobre lugares fechados que você precisa explorar tudo o que tinha no setor anterior para então sim abrir acesso a esses lugares novos e quando você estiver neles, encontrar autorizações para abrir portas dos setores anteriores que antes você não tinha acesso. Ou seja, o fator vai e volta que é gigante e você vai precisar explorar um bocado para ter todos os acessos livres. Então, não. Se vocês assistiram a entrevista com os desenvolvedores, não é como eles falaram. O jogo, a base, o Forte Solis, ele não está completamente aberto para você, não. Ouso dizer que é tudo bem linearzinho, sim. Só depois que você libera todos os níveis que o negócio fica aberto mesmo para você poder explorar o seu bel prazer. Mas até lá já é quase que o final do jogo, tá ligado? Sobre a exploração em si, embora ela exista e seja necessária, para você fechar o jogo, você meio que não vai se sentir obrigado a explorar tudo, tá bom? Não vai. O jogo, você consegue zerar ele só indo nos lugares específicos que ele te pede, tá bom? É tudo muito intuitivo, não é algo complexo. Existem alguns puzzles também, bem simples, e eu acho que muita gente vai tirar de letra. Porque, tipo assim, eu não sou muito bom nessas coisas, e mesmo assim, foi de boa até, tá? Resolver os puzzles que aparecem ali. O HUD do game é limpíssimo. Cara, é limpíssimo. Isso é algo a se elogiar, porque ele realmente é vazio de forma proposital a te dar maior imersão e notar melhor os detalhes do mundo em que você está, né? E isso eu acho impecável. O mundo é lindo, e o HUD limpo auxilia você a perceber, a notar, né? A deslumbrar tudo que vai aparecendo na sua tela. Durante o jogo, o seu melhor amigo vai ser a ferramenta que está acoplada no seu braço esquerdo. Esse visor, ele vai te dar todas as informações que você precisa. Nele, você pode visualizar o mapa do game, por exemplo, né? E, sinceramente, eu achei bem legal o mapa ser dessa forma, né? Tudo voltado à imersão, então, bem legal. Existem muitos documentos no jogo em formato de áudio, e-mail e vídeos deixados pelo mapa onde você vai encontrá-los em um pendrive ou mesmo acessando aí os computadores diversos, né? E a maneira que você tem de consultar esses documentos, todos esses itens, numa segunda vez, né? É no dispositivo do braço, como vocês estão vendo até agora eu demonstrar, tá? Tem bastante coisa pra você ver aí. Vale a dica, pessoal, explore o máximo que você puder. Tente acessar o máximo de computadores possíveis, leia todos os e-mails, porque existem muitos complementos à história principal contido nesses itens, tá? Se você não explorar, não prestar atenção nos áudios, não prestar atenção nos vídeos e nem ler, né, esses e-mails, muita coisa interessante você vai perder. Outra coisa que eu notei e que eu dei muito valor, isso precisa ser comentado, porque pra mim é um dos pontos altos do game, foi a questão do plano-sequência, né? A cinematografia dele. Já assistiu aí aqueles filmes ou seriados, né? Que a sequência inteira é tudo feito em uma única tomada, não tem corte nenhum de câmera. Meu, a gente vê bastante isso aí em série do Demolidor, no filme O Resgate, o jogo inteirinho é assim, né? Ou seja, parece que tudo foi feito em uma única tomada. Eu achei animal. É até legal vocês guardarem essa informação, né? Porque muita gente não vai nem se atentar a isso e por isso mesmo vale a pena ser citado. Quando vocês derem uma olhada na nossa série, que, repito, tá no comentário fixado aqui, vocês vão notar. Prestem bem atenção, não tem corte, cara. A câmera vai indo, seguindo, se precisa ela dá 360 no boneco pra mostrar outra paisagem, outra cena, outra parede, outra pessoa, sei lá. Mas não tem corte, isso é muito legal. Eu dou muito valor em jogos, séries, filmes, enfim, que usam essa técnica. Dá a impressão, cara, que o cameraman tá ali o tempo todo, em tempo real com o ator ou a atriz e no jogo a sensação não é diferente. Isso é bem legal, ponto super positivo. Quanto aos gráficos, é isso que vocês estão vendo, né? E o que eu já falei aqui também. A Unreal 5.2, por si só, ela é linda e quando bem executada, o negócio fica de outro mundo. O único problema é que ela é bem pesada e aqui eu optei por jogar em modo desempenho, porque no modo qualidade eu senti que pesou bastante a ponto de ter mais quedas que as quedas que eu já estava tendo na opção mais veloz. E isso porque eu tô jogando no PlayStation 5, né? Todavia, eu mantenho aqui o que eu já disse, né? Os gráficos são de longe o melhor que o jogo tem. Eles são extremamente bonitos. Todos os detalhes no cenário, toda a modelagem dos personagens são de tirar o pica-pau do oco. O negócio é muito bom e tem que ser comentado. Os gráficos são o que há de melhor. É muito bom. Sem contar que pra você curtir mais, né? Esses gráficos impressionantes, o jogo disponibiliza, sim, um modo foto bem competente pra gente poder usar e aproveitar cada cantinho de Fortes Soles. Os modelos de personagens, como eu falei pra vocês, eles são muito legais. E com o modo foto, isso fica ainda mais nítido. Embora não seja recheado de funções, né? É um modo bem competente. Como eu falei, salva demais a gente que precisa de imagens pra fazer thumbnails, etc. Só de existir, eu já tô bem feliz. Deu pra fazer algumas coisinhas. Deu pra pegar algumas imagens pra colocar em algumas outras coisas que eu vou mostrar ainda aqui no canal sobre o game. E ajudou bastante. A trilha sonora do jogo é semelhante às trilhas feitas pra jogos de suspense, né? Elas são bem moldadas pros momentos certos, não extravasa e não são melancólicas, mas elas colocam você no clima que precisa ser colocado, né? Elas existem pra isso. Tá lindo demais. Eu dou muito valor a essa questão de música nos jogos e eu não deixo de comentar em nenhuma das análises porque pra mim, por mais tensa, intensa, calma ou épica que seja, um bom jogo precisa, sim, de uma boa trilha que acompanhe a proposta. E aqui tá tudo certo. Se a ideia é te pôr no clima da trama, né? No suspense, deu bom. Depois que você terminar o jogo, vale dar uma espiada aí no conteúdo extra que existe no menu principal. Ali é possível você visualizar os modelos de personagem em seu total detalhe, como existe aí nos remakes, né? De Resident Evil, por exemplo, e são bem legais. Também é possível ver com mais detalhes os colecionáveis que você encontra em toda a base. Pra mim, faltaram pouquíssimos, tá? Vocês estão vendo aqui, né? Falta pouco. Vou completar ainda. E por fim, todos os documentos que você pegou no jogo inteiro vão ficar disponíveis aqui em uma qualidade ainda melhor pra você ver novamente, se você quiser. Os vídeos, principalmente em questão, agora podem ser vistos em tela cheia. E, sinceramente, voltamos àquilo que eu tô falando aqui. A Unreal é braba quanto a modelagem de rosto, mano. Olha isso aqui. As expressões naturais chamam a atenção e isso fica muito mais nítido quando você vê aqueles vídeos, né? Que ficavam vendo o seu olho no braço agora em tela cheia. Galera, como nem tudo são flores, né? Obviamente, eu separei aí um tempinho pra apontar o que, pra mim, foi a falha do jogo. Coisas que eu achei que poderiam ser diferentes, problemas, né? Também, entre outros pitacos negativos aí. Bom, acho que o principal fator negativo do jogo é o seu tempo de duração. Se você tá prestando atenção na análise, provavelmente você já entendeu, né? Quanto tempo de gameplay o jogo tem, mas caso não, saca só. Atualmente, eu tô com 95% pra alcançar a platina, né? Ou seja, tá nítido que eu fiz praticamente tudo. E é verdade. Eu explorei cada cantinho. E, ainda assim, terminei o game com menos de 4 horas. 3 horas, é. Mesmo explorando tudo, eu terminei com 3 horas e meia, 3 horas e 40. Óbvio que esse é um fator extremamente determinante quando você tem que pagar por um game, né? A melhor pedida sempre é jogar e desfrutar o máximo possível daquilo que você investiu o seu dinheiro. E por saber disso, né? Eu acho que 3 horas e meia foi muito cruel, cara. Ou seja, tipo, muito curto, né? Pessoas afirmam que o importante é ter se divertido e não o tempo do jogo. Tá, em partes eu concordo. Mas é que aqui, mano, realmente foi o ápice, saca? Se me dissesse que o jogo era curto, eu acho que o mínimo de tempo que eu poderia imaginar jogando ele seria 8 horas, tá ligado? Aqui, em 8 horas, eu termino esse jogo 2 vezes e me sobra tempo. Então, sim, pra mim, o maior fator negativo do game é o seu tempo de duração. Embora o time de desenvolvimento já tenha dito que o que eu vou comentar aqui agora, né? Já está sendo tratado e tal, eu preciso falar na análise a minha experiência, né? A experiência que eu tive. Então, sim, o jogo apresentou muitas quedas de FPS durante a minha primeira jogatina, mesmo jogando no modo desempenho. E eu tive, sim, quedas bem significativas. Vocês vão ver durante a nossa série. Em diversos momentos, o jogo também apresentou problemas com o som. Um ruído bem bizarro ficava rolando no jogo e eu não entendia de onde vinha. Achava, né, inicialmente, que era ali do momento do jogo, mas não era, porque ele não casava, saca? Até que eu li o documento dos desenvolvedores e eles também falaram, já está cientes. É provável que vocês peguem um game mais polido agora no lançamento, sem esses problemas, né, de som e FPS que eu falei. Mas se acontecer, saibam que eu também passei por isso desde as primeiras versões. Lembra que eu falei que o personagem é muito lento? Então, pessoal, que fica só andando, lá no comecinho da análise eu falei? Então, é... Cara, o personagem, ele realmente precisava de um sprintzinho, mano. Um cooperzinho que seja, sei lá, mano. Um jeito de andar mais rápido, porque teve momentos em que eu estava no andar XPTO e eu precisava ir para o andar, sei lá, XPTW, tá ligado? Cara, era um martírio ter que andar lentamente até o elevador ou até as escadas, né, para chegar no outro andar. Porque ele anda e anda bem calmo, saca? Uma simples corridinha resolveria ir. Mas a impressão que eu tenho é que se eles disponibilizassem, né, uma corridinha, um andar mais rápido, o jogo seria ainda mais curto do que o absurdo que ele já é. Se com toda a lentidão do personagem, explorando tudo o que foi possível, eu terminei com 3 horas e meia, como seria se eu pudesse correr? É estranho, né, mano? É estranho. Galera, o jogo desperdiça muito os personagens secundários. Nós temos muitos personagens, mas eles sequer são explorados, nem a raspinha, nada, tá ligado? Você conhece a maioria através de um vídeo no computador e em seguida você já acha o corpo deles ou alguma coisa do tipo. Não existe uma interação legal que seja, um desenvolvimento, uma profundidade na história desses personagens. Não existe nada. Se o jogo simplesmente explorasse um pouco, cara, um pouquinho desses personagens secundários, como eles exploram o vilão, o jogo seria bem mais interessante. ao meu ver, você encontra um personagem secundário tipo morto ali na sua frente e tal, e você sequer sente empatia, porque a única coisa que você viu sobre ele foi um monólogo dele gravado ali em um vídeo, mas nada. Pra mim, isso foi um erro violento. Dava pra deixá-los todos mais interessantes. No final, eles estão ali só pra preencher espaço em tela, se bem que quase não preenchem nada. Nem isso. Como eu falei, existem alguns Quick Times Events, mas eles são bem simples e de boa de fazer. Quase que não existe erro. Embora eu tenha acertado a maioria, em um teste feito por um amigo que também estava jogando, ele me contou que errou todos os QTAs de propósito pra ver se mudava alguma coisa, e não mudou. ele teve o mesmo final que eu. Obviamente, né, eu preciso jogar mais e mais vezes, né, pra ver se é verdade mesmo esse lance de não importar você errar ou não, mas, pô, se isso aí for verdade, não faz nem sentido ter esses Quick Times, né? Eu não sei, mano, em live, tipo, se a gente fizer live do game, a gente vai fazer algumas experiências bem sinistras e ver o que a gente consegue mudar. E aproveitando que a gente tá falando sobre finais diferentes, galera, os desenvolvedores, eles disseram que o jogo tem vários finais, mas, ó, vou ser bem sincero com vocês, três pessoas que eu conheço tiveram exatamente o mesmo final que eu, e nesses jogos de narrativa, geralmente a gente sabe, né, quais pontos foram os pontos determinantes pro final que a gente teve acontecer, mas aqui não. Por exemplo, em The Cory, né, a gente sabe que se todo mundo morrer, a gente vai ter um final. Se sobrar só um vivo, outro final. Se todo mundo sobreviver, um terceiro final, e assim por diante. Aqui, eu até conversei, né, com esses colegas pra ver se eu tava ficando louco, mas eu juro pra vocês, eu não consegui encontrar pontos determinantes que me fizessem acreditar que, fazendo algo diferente, mudaria o destino dos personagens, gerando um final que não tenha sido o que eu e a maioria teve. Se isso é um ponto positivo ou negativo, eu não sei te dizer, tá ligado? Pode ser que o negócio seja tão sutil que eu nem tenha notado, mas eu acho muito estranho. Quando jogamos jogos desse tipo, galera, é normal a gente querer voltar um save em lugares específicos pra fazer tudo diferente, mas aqui, eu não sei o que eu podia fazer de diferente. Tá bem confuso, tá? E eu chego até a me perguntar se realmente existem finais diferentes do meu. Uma coisa que eu vou fazer essa semana é olhar o final do jogo em diversos canais pra ver se tiveram um final diferente, e caso sim, eu vou até assistir a série desses caras, né, pra ver, cara, o que que eles fizeram que eu não fiz que determinou, né, o final do jogo. Porque até então, tudo tá igual nas pessoas, né, que eu comentei e tal, todo mundo fez o mesmo final. Quanto a bugs, eu não me lembro de nada, assim, que eu tenha pego e tal, sabe? Mas eu tive crash, crash, né, no game. Isso aconteceu uma única vez, mas vale comentar. O ideal é que o jogo não feche sozinho em momento algum, e comigo aconteceu uma vez. Conclusão, pessoal. Esse é o tipo de jogo, tá, que é bem 8 ou 80. Você vai gostar, ou você vai odiar, né, se não curtir o gênero, porque ele chega a ser menos movimentado que os jogos no qual eles mesmos se inspiraram aqui. Como vocês viram na análise, esse jogo em questão, né, ele tem muitos altos e muitos baixos, que é normal você ficar em dúvida quanto a adquirir ou não. Se você quiser um conselho, ó, veja a nossa série gravada, beleza? Melhor você ver do que eu falar, falar aqui, e você vai ter, né, uma ideia melhor de como o jogo tá e se ele é ou não é pra você. Eu, Kalil, por sempre curtir, né, jogos que mais se parecem com filminhos do que qualquer outra coisa, mesmo com todos os pontos negativos que eu citei agora há pouco, foi uma experiência, no geral, ok, tá? Eu estava empolgado demais pro game, confesso que ele não atendeu as minhas expectativas, principalmente por ter pouca ação, por entregar o plot muito cedo e por ter, né, um tempo de jogo extremamente curto. Mas, ainda assim, por ter me mantido preso na história até o final, ele teve o seu momento, tá? Todavia, essa foi a minha experiência. Eu joguei o game num dia que eu estava literalmente de boa, sem pressa, relaxado, e como eu recebi muito cedo, foi bom ter degustado o jogo e não ter feito as pressas, preocupado em entregar análise e tal, quase aqui em cima, que é coisa que geralmente acontece muito nesse ramo, tá? Por isso, né, esses fatores todos, eles meio que me deixaram curtir o jogo. E mesmo com os problemas que eu citei, eu acabei gostando. O saldo final, pra mim, é mais positivo do que negativo. Eu conheço amigos, por exemplo, que não gostaram e não gostaram com força, saca? E tá tudo bem. É o tipo de jogo que não vai agradar todo mundo, é um gênero super nichado, e novamente, assim como eu falo em todas as análises, eu te encorajo a ver mais análises durante o dia, né? Porque experiências são diferentes, e quanto mais feedback você tiver do game, mais vai fortalecer a sua decisão. Mas no final, né, quem vai ditar as regras e dizer se o jogo é ou não é pra você, é só a sua experiência pessoal com ele. Hoje, eu digo que sim, o jogo vale o seu tempo investido nele, até porque em uma tarde, né, você pode fazer ele inteiro, então não vai te ocupar muito, mas o que eu não posso dizer no momento em que eu tô gravando é se o valor cobrado dele vale ou não no lançamento, né? Como eu falei pra vocês, até agora, até o momento que eu tô fazendo, não saíram os valores. Todavia, né, eu vou dizer o seguinte pra vocês. Um jogo como esse aqui, galera, o ideal, na minha opinião, seria vocês pagarem menos que 80, 70 conto, tá? Eu pegaria, eu pagaria, né, até esse valor aí e não mais que isso. Eu digo porque, meu, é o tipo de jogo que você vai jogar uma única vez, saca? E depois que você já entendeu o plot, já entendeu a história, você nunca mais vai relar nele. Principalmente, se você não for um completista, se você não gostar de platinar, tal, em 3 horas e meia, você zera o jogo pra nunca mais relar nele. Então, tipo assim, não vale, entendeu? Não vale se cobrarem aí mais que 60, 70, 80 conto. Eu acho que valeria uma promoção, né? Eu acho que o jogo vai ser cobrado mais que 100 conto, tá? Principalmente no Playstation. Então, eu acho e reforço isso numa promoçãozinha bem da boa, você pega, tá? Eu acho que esse game ele pode até mesmo, né? Ser um grande candidato à futura plus, né? Então, talvez valha até a pena esperar isso aí, tá bom? Termino agradecendo vocês de todo o meu coração por ter acompanhado essa análise até aqui. Agradeço novamente a equipe da Jesus Fabri e também a Paul & Leaf, né? Que nos enviou o conteúdo pra que a gente pudesse trabalhar, deixar aqui a nossa análise. Valeu demais. Galera, vou ficando por aqui. Beijo no coração. É nóis! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.